Gente, ele levou o menu bem alto, tava me mostrando Ele assistiu isso no YouTube Bom dia, Nuno Fala oi pro pessoal Onde você vai hoje? Aqui, sim Não é a Universal que você vai hoje? Sim Você vai conhecer quem? Olha, ele veio todo a caráter de Homem-Aranha, pessoal Hoje é dia de Universal Estamos aqui chegando, estacionamos o nosso carro No estacionamento, nosso, minha palavra E agora a gente vai entrar A gente vai almoçar no CityWalk Porque já são meio-dia E aí depois a gente vai entrar no parque Chegando Estamos chegando E aí, Nuno? Tá animado? Noa? Tá animado? O que você vai ver? Uma aranha Ah, meu Deus Esse é o Homem-Aranha E o carrinho, tá muito apertado pra você? Não Não? Então tá bom Eu sou magrinha, papai Você é magrinha? A gente vai comer antes Tem o Pumbagam O que você está tomando? É apple juice? É apple juice que você está tomando? É gostoso? É gostoso? É gostoso Gente, olha que lindo o copinho A gente veio comer aqui Como é que chama? A gente veio comer aqui Muito legal Vou mostrar um pouquinho pra vocês Mostrar os precinhos Aqui é o menu das crianças Gente, ele levou o menu bem Olha o que eu estava mostrando Mas os preços aqui giram em torno de 17 Até uns 29, 30 A média é 23 a 25 Até 30 doletas Eu pedi um mac and cheese E um chicken fingers De criança mesmo E vou dividir com o Noah E o Felipe pediu um prato de adulto Daí vocês veem Porque às vezes O preço também É, o preço é diferente Vocês viram de criança E às vezes Se você não come muito É vantajoso você pegar o Kids Meal Porque vem menos comida Pra mim é suficiente O Felipe já come um pouco mais Uma hora depois Nós entramos pelo Island Porque tem alguém louco Para ver o Homem-Aranha Olha aqui a entrada Mais ou não? Mais ou não? Uau! Fala oi pessoal Oi pessoal Fala assim O que eles tem que fazer aqui Nono? Se inscrever no canal Se inscrever no canal Deixar o seu Pra vocês verem o Spider-Man É isso aí Se inscreve aqui hein pessoal Se vocês já tem o QR Code Já é como o ticket de entrada de vocês Vamos vir aqui pegar o mapinha Aqui só tem em inglês Tudo em inglês Não sei se tem algum outro lugar Que tem em português Vamos começar Ai gente Olha Uma loja só de coisinhas de Natal Que linda Bem aqui na entrada do parque Lembrando que a maioria das coisas é mais barata fora do parque Viu gente? Então as vezes olhem aqui Dá uma olhada no Outlet Olha a outra aqui De Natal E se vocês tiverem a oportunidade de voltar pro parque Aí vocês comparam Mas normalmente fora é mais barato Ele assistiu isso no Youtube A gente tá na área deles meu amor Vamos achar o Homem-Aranha Vamos achar o Homem-Aranha Ai eu acho que eu achei Tem um horário Sempre verifiquem se vocês puderem baixar o aplicativo aqui da Universal Ele te dá os horários de demora de fila De tempo de fila E quando vai ter as paradas dos personagens Encontramos o Wolverine Oh meu Deus Filho é o Wolverine O Wolverine O Wolverine O Wolverine Ah Noah Oi Spidey Fala oi Fala hello Como é seu nome? Como é seu nome? Como é seu nome? Noa Sim Mas não tem o poder Sim Sim Olha esse super-argo aí Qual é seu super-argo aí, Fala? Sim Qual é seu super-argo? Qual é seu super-argo? Tem super-poderes? Tem super-poderes, filho? Sim Uau Você tá animado, Noah? Não, não, não Não, não Não, não Tá 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 Ali é o simulador do Homem-Aranha Que a gente foi E a foto fica bem Prensando um pouquinho mais pra dentro Você já sai no lugar, tá? Ó, gente A gente saiu ali da foto Eu vou dar outra visão pra vocês Vocês vão encontrar a loja da Vampira Aí vocês vão lá naquele cantinho Ali onde tá aquele pessoal É a fila pra encontrar o Homem-Aranha Olha Agora a gente vai indo A gente vai pegar um sorvetinho Tá muuuito quente aqui Aqui Kratzels Olha quem aqui Olha quem aqui Tá Ele também tá me sentindo esse Se ele tem um chinho Silda's just learned that the supervillains are taking control of the daily funeral You must stop him by any means Necessarily Who are the super heroes? You're gonna be Seal it out Ó, pessoal Capitão América fica ali perto da foto dele Vocês não vão conseguir ver agora que tá cheio de gente Mas bem ali ele fica. Pessoal, saindo da área do Adventry, você chega aqui, ó... Betty Boop, Popeye e a Olivia Palito pra tirar fotinhos. Ah, que demais, gente. Aqui é uma área super infantil. Aqui não, aqui! Ele gosta, ele gosta. E aí, o da mamãe, ó... E aí, o da mamãe, ó... E aí, o da mamãe? Apoio funciona! Jornando aqui... E lembra o cheia. Mamãe, quando eu seria... E lembra o cheia. Pessoal, a gente saiu ali do King Kong Pra quem tem labirintite, não recomendo É um simulador assim, mas gira muito É ótimo Não, pra quem tem labirintite não é Aqui é um restaurante na parte do Jurassic Park que a gente tá entrando Essa área de fotografar aqui Eu vou deixar o link aqui em cima, pra quem não assistiu Eu fui num restaurante em São Paulo, do Jurassic Park Que é autorizado pela Universal E tem um dinossauro lá também, super legal Eu vou deixar aqui no card pra vocês, tá? Tem um aqui, tem outro ali Olha esse aqui, ó Esse aqui tá com um bebezinho, quer ver? O bebezinho dele aqui, ó Olha aqui Oh meu Deus do céu Olha o Nuno ali, ó Ele ainda vai tirar uma foto? Vamos ver que mais tem aqui Ah, tem um dinossauro aqui dentro, um osso de dinossauro enorme Olha esse aqui, ó Olha esse aqui, ó Olha esse aqui, máscara de dinossauro Dino, dino Olha o osso do Sei lá como é que chama, acho que é tricerapia Nossa, tem um tiranossauro, o Rex lá embaixo Olha esse outro aqui Vou descer lá pra ver aqueles outros Oh meu Deus E mais um aqui Tem mais pra cá também, ó Olha o T-rex Meu Deus do céu Olha aqui onde estão os ovos deles, ó Meu Deus do céu Olha, tem um ovo ali Será que vai nascer algum? Nossa, tem um dinossauro aqui Meu Deus do céu Gente, eu sei que tem aqui que o Felipe tá pegando coca Deixa eu falar algumas coisas pra vocês Vocês que tem crianças muito pequenas Aqui na Universal, por exemplo, o Noah tem um metro São pouquíssimos os brinquedos que eles entram Muito poucos Então é legal vocês olharem o mapa da Universal antes Verem direitinho a altura que as suas crianças têm E já marcar os brinquedos que vocês vão Porque às vezes eles entram com expectativa Alguns eles falam assim Ah, vamos medir aqui Aí tá super próximo Aí eles falam assim Ah, tá, mas quem vai decidir é lá na frente Daí você escolhe se você vai pegar fila ou não Daí, tipo assim, é meio frustrante Igual o Noah ontem no Splash da Disney Duas meninas viram que ele não tinha altura Assim, tava dando um dedo, né Não tinha altura Mesmo assim, elas não falaram nada na fila Aí a gente ficou uma hora e meia pra ele entrar Então aqui a gente nem tá se arriscando mais Não vale a pena porque eles vão medir todas as vezes que eles puderem Mas quem resolve mesmo se entra ou não é a menina que tiver lá na frente Então aqui, ó, a gente foi no Spider-Man Que ele foi justo, né? A gente foi no King Kong A gente foi na água lá que ele viu, né? Então são bem poucos Agora eu sei que tem um no Harry Potter que ele pode entrar Que a gente vai Mas, ó, por exemplo, aqui no Jurassic O único que ele pode ir é um É que ele... É uma cadeirinha, sabe? Que você vai sentadinho no alto e faz um passeio Tá fechado Então ele não pode ir em praticamente nada aqui do Jurassic Park Além de um brinquedão que tem mesmo, sabe? Então é sempre bom vocês estarem olhando isso Porque aqui é bem complicadinho É um parque pra crianças maiores, né? Outra coisa que eu queria falar pra vocês A parte lá dos heróis Não tem... Pra quem procurou na internet Porque eu também procurei antes de vir Parece que tem uma parada Onde os heróis vão de moto, né? Se eles saem na rua Não tem mais isso Não tem, tá? Às vezes vocês escutam anúncios Falando... Falando assim Ah... Os heróis precisam de vocês aqui Daqui 10 minutos Não sei o que, não sei o que, não sei o que E dá a entender que vai ter uma parada Mas não é uma parada Quando eles falam isso em 10 minutos Tipo, os heróis vão estar na rua Pra você tirar foto Cada um, assim Você dá uma olhada onde você vê O rosto deles, né? Grande, assim, estampado Eles ficam embaixo Então... Fora... Quando eles não estiverem na rua, né? Depois desse anúncio Aí... Eles estão dentro da... São duas lojas Aquela do Homem-Aranha Que eu falei pra vocês E aí tem uma outra Que você conhece O Cyclope Capitão América Fica a Vampira O Wolverine Né? É só dar uma perguntada Que eles falam onde eles estão Mas não tem parada Aqui não tem A única coisa que a gente vai tentar ver aqui É o show Que tem na parte do Harry Potter Que é no castelo Tipo, do Magic Kingdom Só que aqui é o de Hogwarts Tá bom? E agora a gente vai tomar uma coquinha O Nono tá bem cansadinho Mas a gente vai seguir devagarzinho Eu vou mostrando pra vocês Boa tarde, pessoal A gente tá saindo do Jurassic Park Indo pra área do Harry Potter Estamos aqui com a Bia Que tá desesperada pra ir na montanha-russa E o Nono Que também tá desesperado pra ir na montanha-russa E o Nono Você vai com qual montanha-russa agora? O Harry Potter Eu vou com você Eu almocei a mamãe Vamos lá, Mano? Faz o Harry Eu também vou Como é que faz o Harry? Entramos Na viela, não sei o que O Felipe é ótimo Ele não sabe muito o Harry Aqui é o Hogsmeade Tadam Tadam Olá, Nono, eles vão passar em cima da sua cabeça Tadam 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 Amém.